Vai lá pra louça, né? Ai, ai, eu adoro comida. Olha só, gente. Olha só. Que tia tirando porra? Olha só que viadagem. Bota essa porra pra mim falar. Bota essa merda pra mim falar. Eu tinha uma palavrão. Anda, bota essa merda pra mim falar. Botou? Botei. Então, vambora. Bota aí esse caralho pra mim falar. Olha só essa viadagem. A viadagem tem mim. Fala aqui. Tá ajudando seus corpos. Oi, tio. Não, não tem um saco. Se vocês quiserem, daqui a pouco. Olha como essa criatura tá comendo. Olha aqui. Olha só. Essa criatura aqui vai pegar a porra no outro. É, eu acabei de falar aqui pra gente. Tá, já falei que é uma viadagem. Ele pegou esse peixe. Eu trouxe um pênis nesse pescoço aqui. Parece que essa merda de comida não come nada. Eu fiz, se você quiser, depois. Eu fiz até bolinho. E a menina levou as marmitas? Levou. Levou a marmitas lá. Peraí, não tem bolinho de bacalhau? Hã? A gente tem? Tem pra surtar, pronto ou não? Não pode fazer, não. Você vai embora agora? Não. Ah, tá bom. O quê? Você vai embora agora? Daqui a pouco, mas dá pra fazer ou não? Ah, peraí. Daqui a pouco não. Você não tem isso. Ah, bota a gente naquela boca. Jorge, olha só. Eu vou embora agora ou não, né? Pô, você vai ter essa porra, tá? Tô mandando pra ir embora? Jorge, pega um pedaço desse negócio aí pra mim. Jorge, esse copo é que é meu. Esse copo é que é meu. Ele quer um negócio desse. Gosto aí. Muito bom, né? Gostou? Comer já? Comer já. Para com essa merda. Larga esse celular. Já filmou essa merda. Já filmou e vai colocando. Você falou que é meu amigo. Já aparece mesmo. Porque o palito é uma deidade. Você está comendo a comida? Não, você é bonitinho. Ah, o Hulk vai comendo a comida. Eu vou tirar o celular dele. Aqui. Porque eu fumo na mala mesmo. Não quero nem saber. Eu não coberto nem Beth, nem Cristiane. Eu quero que eu comia espalhada fora do prato. Eu sou ilacido. E come devagar. Ilacido, eu só vou fumar. Ah, e aqui era maluco então. Hum. Que maneiro. É meu, né? Não, 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 não. Tem tanta saudadeira assim, caralho. Todo o que eu falei, não tem? Eu gostava muito da minha filha. Eu gostava muito da minha filha. Eu gostava muito da minha filha. Como é que eu fiz? Eu gostava muito da minha filha. Eu gostava que ele está com a minha filha. Não, não, não. Parece que a comida vai voar do prato. Hum. Não. Não, eu gostava. Eu gostava que ele está com a minha filha. Um pênis. Brasil, você não esteja com a minha filha da porta, não? Você já não for comer mais gordada? Eu vou fazer isso rápido. Aqui, a filmagem.